No abençoado Salmo 7, nos versículos de 14 a 16, e no Salmo 5, no versículo 10, o abençoado Rei Davi orou assim ao poderoso Deus de Israel. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Glórias a Deus. Meu Pai querido, assim como o ungido Rei Davi, com toda fé e coração, orou ao Senhor, no nome do seu bendito Filho, o Senhor Jesus, Eu também, com toda confiança e dependência, oro e clamo forte agora a ti, meu Pai querido. Por favor, meu Deus Altíssimo, visite todas as áreas da minha vida e quebre, anule, destrua e jogue completamente por terra Todos os planos do inimigo, que foram feitos para atacar o meu corpo e saúde, a minha casa, o meu trabalho, a minha vida espiritual, o meu casamento, a minha vida sentimental, a minha prosperidade, a minha vida profissional e financeira, o meu emprego, os meus negócios e empresas, a vida de qualquer um dos meus filhos ou filhas, o meu futuro e toda a minha família, vida e espírito. Meu grande, forte e poderoso Deus, o Senhor é soberano e infinitamente maior do que qualquer outra força que existe no universo. Eu dependo, eu confio e eu conto sempre com a sua mão forte na minha vida, com as suas bênçãos e com a sua poderosa ajuda para todos os momentos e situações. Completamente confiante na sua divina providência, no seu maravilhoso agir, na sua fidelidade e no seu poderoso poder, eu glorifico e exalto o seu tremendo nome, que é extremamente grande e maravilhoso em toda a terra e no universo. Pai amado, eu exalto, adoro, glorifico e lido ao sempre, todas as honras e louvores. Meu Deus querido, vou deixar aqui embaixo nos comentários, toda a minha gratidão, pelo Senhor ter perdoado todos os meus pecados, por ter me ajudado e por ter destruído completamente todos os meus inimigos e qualquer tipo de maldade, plano, trabalho, cilada, ferramenta do mal, armadilha ou, armadilha ou obra maligna que havia sido feita para atrapalhar, travar ou destruir qualquer área da minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa da minha família. Aleluia e glórias a Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus! Se você gosta do canal Mensagens de Fé, para nos ajudar, clique agora no botão inscrever-se e depois no sininho, para você receber todas as novas orações. Outra forma de ajudar é clicando no botão gostei e compartilhando essa oração com seus contatos. Gratidão por ajudar a manter essa obra. Deus abençoe muito a sua saúde, a sua família e toda a sua vida. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para os seus inimigos caírem nas próprias armadilhas que eles armaram para pegar você ou qualquer outra pessoa da sua família. Beijo! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto